Se você chegasse E ela chegou, só o areia É pura emoção, vamos cantar Seu povo é muito incendia Faça o cantador e abre o caminho e não vai passar E ela chegou, só o areia É pura emoção, vamos cantar Seu povo é muito incendia Faça o cantador e abre o caminho e não vai passar A alma de beleza, coração de guerreira Poderá na mulher Na quebrada da vida de boa Fez a paixão de uma fé É pura emoção, vamos cantar Sem chorar Lata d'água na cabeça Vem cá vestindo o mamãe E a vida que dá Só tem parada de jovem Com a mesma coisa, toda a filha E o amor é que Graça e força de emoção Com o cabra, a alegria Com fulgada, elogia E a vida que dá 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 E na coração de guerreira, poderá da mulher Nas detradas da vida, de boa princesa, paixão e maté Linda, rosa, olhinha, olha aí seu filho, que cantou, chegou lá Lata d'água na cameta, vestindo o amor, vida, vida, vida Sob a espada de jovem, do planeta fome, cantou pra brilhar E no lugar, é que faça a dieta do país Todo que abraça a alegria, compõe a melodia E cantou vai brilhar E esse canto de canta, é a noite pra contar E cantou a bênção E ela chegou, só pra ele É um negócio, não tem um cantar E o corpo é muito, 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 muito Quando cantou e a caminha, o caminho vai passar E a noite é dois, só pra ele É um negócio, não tem um cantar E o corpo é muito, 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 muito Quando cantou e a caminha, o caminho vai passar Agora a gente vai fazer uma música Chamada Elza Lu, de Beth Bell, nota aberta E Gbemiranda